Quero que você entenda o meu jeito de viver Eu já não posso mais ficar sofrendo por você Tenho sofrido tanto a ponto de enlouquecer Estou perdendo o sentido, já não sei o que fazer Não faça assim, tenha dó de mim Não tenho visto amor igual em nosso mundo Pare com isso, seu compromisso Foi de viver sempre comigo amor profundo Faz tanto tempo que eu te amo E que chamo e você quer pisar em mim Mas que loucura, isso é tortura Eu não aceito o nosso amor chegar ao fim Quero que você entenda o meu jeito de viver Eu já não posso mais ficar sofrendo por você Tenho sofrido tanto a ponto de enlouquecer Estou perdendo o sentido, já não sei o que fazer Não faça assim, tenha dó de mim Não tenho visto amor igual em nosso mundo Pare com isso, seu compromisso Foi de viver sempre comigo amor profundo Faz tanto tempo que eu te amo E que chamo e você quer pisar em mim Mas que loucura, isso é tortura Eu não aceito o nosso amor chegar ao fim